Eu vou chamar Eu vou chamar Eu vou chamar O negócio dele birchium fly E ranchufloino, ranchuflai Ranchuflino, ranchuflai Ranchufli, ranchuflai Ranchuflino, ranchuflai All欲 craftsmilo, ranchuflai Ranchufli, ranchuflai Alô, Alvinha! Alô, Alvinha! Deste atenção, essa nova onda É a cara do verão Homens e mulheres todos vão querer dançar Nessa pisadinha não tem hora pra acabar I'm to fly, I'm to fly, I'm to fly I'm to fly, I'm to fly I'm to fly, I'm to fly, I'm to fly I'm to fly, I'm to fly Zé Robertinho na pisada gravando o nosso BBT ao vivo Em nome de Zé Moraes Produções Zé Zinho Gravações, gravando ao vivo Eu vou chamar O negócio dela muito frio Eu vou chamar O negócio dele muito frio Eu vou chamar O negócio dela muito frio Eu vou chamar O negócio dele muito frio I'm to fly, I'm to fly 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 Alô, Alvinha, preste atenção Essa nova onda é a cara do verão O obesivo e inério Todos vão querer dançar Na pisadinha não tem hora pra acabar I'm to fly, I'm to fly E a galera se balança no forró I'm to fly, I'm to fly 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 Agora é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês A dança do I'm to fly I'm to fly O menino encosta o biscoito Na bolacha da menina E vai ralando assim, ó I'm to fly Rantuflino, Rantuflino, Rantuflino Rantuflino, Rantuflino, Rantuflino Rantuflino, Rantuflino, Rantuflino Rantuflino, Rantuflino, Rantuflino 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 Rantuflino Rantuflino, Rantuflino Rantuflino, Rantuflino Rantuflino, Rantuflino Rantuflino, Rantuflino Tá mulherada louca, tá cedo até o chão Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba, tá doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba, tá doida Isso é TVT, Robertinho na pisada A galera tá curtindo o nosso show, viu? Muito obrigado Tô falando no YouTube Quem não é inscrito, aproveita e se inscreve no nosso canal E vamos embora dançar, porra Eu falei TVT do Robertinho na pisada E a galera se balançando, corró E não se aproximem de mim Quando ela estiver ou vai se arrepender E ela é barraqueira E nunca ligue pra mim Não mande mensagem quando ela estiver E ela é barraqueira Eu já sabia que gostava de eu barrar Eu não sabia que era ela assim Essa mulher me faz vergonha onde eu faço Eu tô de tudo, vem que gosta de mim Os meus amigos não me chamam mais pra festa Minha família se afastou de mim Meu Deus do céu, eu não sei o que é que eu faço Essa mulher só quer ver meu fim E não se aproximem de mim Quando ela estiver ou vai se arrepender Ela é barraqueira E nunca ligue pra mim E não mande mensagem quando ela estiver E ela é barraqueira E se entender tem Robertinho na pisada ao vivo Meito 2024 em julho Robertinho na pisada em Sampa Vai ser só em Chile derramando Ligo Produções e Patrick Moral E não se aproximem de mim Quando ela estiver ou vai se arrepender E ela é barraqueira E nunca ligue pra mim E não mande mensagem quando ela estiver E ela é barraqueira Eu já sabia que gostava de eu barrar Eu não sabia que era ela assim Essa mulher me faz vergonha onde eu passo Depois de tudo ninguém gosta de mim Os meus amigos não me chamam mais pra festa Minha família se afastou de mim Meu Deus do céu, eu não sei o que é que eu faço Essa mulher só quer ver meu fim E não se aproximem de mim Quando ela estiver ou vai se arrepender Ela é barraqueira E nunca ligue pra mim E não mande mensagem quando ela estiver E ela é barraqueira Se é Robertinho da Pisada é ao vivo Ao vivo do Rancho Moraes E Moraes Produções Zézinho Gravações gravando ao vivo Eu falei TVT do Robertinho Eu falei TVT do Robertinho Gravando ao vivo aqui no Rancho Moraes Hoje eu vou me acabar na mesa de bar Se ela não voltar Se ela não voltar Ela sabe o que eu fiz e estou arrependido Te peço pra voltar Te peço pra voltar Sei que te magoei Joguei tudo bom Arrependido peço volta Arrependido peço volta Pode voltar Eu não vou mais te magoar Eu não vou mais te magoar Eu não vou mais te magoar O meu tesão é só você O meu desejo é só você Errei na mesa de bar Pode voltar O meu tesão é só você O meu desejo é só você Errei na mesa de bar Pode voltar Sucesso Robertinho da pisada É só encher de terra É o nosso TVT ao vivo É a pisada mais corroseira do Brasil Hoje eu vou me acabar na mesa de bar Se ela não voltar Se ela não voltar Ela sabe o que eu fiz e estou arrependido Te peço pra voltar Te peço pra voltar Sei que te magoei Joguei tudo bom Arrependido peço volta Arrependido peço volta Pode voltar Pode voltar Eu não vou mais te magoar Eu não vou mais te magoar Eu não vou mais te magoar Meu tesão é só você O meu desejo é só você Errei na mesa de bar Pode voltar O meu tesão é só você O meu desejo é só você Errei na mesa de bar Pode voltar Eu falei TVT Robertinho da pisada Já vou ao ouvir Vocês em gravações E a galera se dá noção do forró Segura as produções Eu falei TVT Do Robertinho da pisada Faz um sucesso nosso O nome da música é Beija-Flor Para os homens e as mulheres apaixonadas Que curtem o nosso trabalho Alô minha galera boa do Youtube Vamos se inscrever no nosso canal Vai, Beija-Flor Manda recado para meu amor Você já sabe quem é Vai, Beija-Flor Eu vou contá-la a história de amor Vai, Beija-Flor Manda recado para meu amor Você já sabe quem é Vai, Beija-Flor Eu vou contá-la a história de amor E de amor Me conhecia aos poucos Eu não sabia que esse amor Ia ficar desse jeito Você é a flor mais bonita Que existe em minha vida Para sempre eu vou te amar Te conhecia aos poucos Eu não sabia que esse amor Ia ficar desse jeito Você é a flor mais bonita Que existe em minha vida Para sempre eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Vai, Beija-Flor Manda recado para meu amor Você já sabe quem é Vai, Beija-Flor Eu vou contar a história de amor Vai, Beija-Flor Manda recado para meu amor Você já sabe quem é Vai, Beija-Flor Manda recado para meu amor De um Beija-Flor De um Beija-Flor E um Beija-Flor E um Beija-Flor Você é a flor mais bonita Que existe em minha vida Para sempre eu vou te amar Te conhecia aos poucos Eu não sabia que esse amor Ia ficar desse jeito Você é a flor mais bonita Que existe em minha vida Para sempre eu vou te amar Eu vou te amar E vai, Beija-Flor Manda recado para meu amor Você já sabe quem é Vai, Beija-Flor Eu vou contar a história de amor Vai, Beija-Flor Manda recado para meu amor Você já sabe quem é Vai, Beija-Flor Eu vou contar a história de amor Um Beija-Flor Se é Robertinho da Pisada Gravando o TBT 2024 Pra galera apaixonada no forró Agora quem tá curtindo Nossa série é no YouTube Aproveita e se inscreve Nosso canal Robertinho da Pisada Oficial E um Beija-Flor Sucesso novo Robertinho da Pisada Essa também tá no nosso TBT É o TBT Voluminho do Robertinho Olha o forró do Zézinho, meu garoto E outro dia me levaram no forró Foi um forró no meio do mar É um forró do Zézinho O rei o bruto, o rei o mar Outro dia me levaram no forró É um forró no meio do mar Foi um forró do Zézinho O rei o bruto, o rei o mar O rei logo dizendo pra mim Aqui só toca forró, arrasta O rei logo dizendo pra mim Aqui só toca forró, arrasta Mas no meio da festa A novinha chegou pra mim Desceu, Robertinho Tocou lá pra mim Terceiro tem, vai Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Olha a novinha vai até embaixo Toma, toma, toma 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 Olha a novinha vai até embaixo Sucesso, Robertinho E a galera se balança no forró E outro dia me levaram no forró O forró no meio do mar É o forró do Vezezinho O rei o bruto, o rei o macho Outro dia me levaram no forró O forró no meio do mar Foi o forró do Vezezinho O rei o bruto, o rei o macho O rei o arco dizendo pra mim A que só toca, porró, o arrasta O rei o arco dizendo pra mim A que só toca, porró, o arrasta Mas no meio da festa A novinha chegou pra mim Disse o Robert Tocou lá pra mim Descei até embaixo Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Olha na vinha, vai até embaixo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Olha na vinha, vai até embaixo São Roberto na pesada É ao vivo, meu caro Ao vivo no forró do Zezinho Ei, 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 na forró do Zezinho Zé, bora as produções Zezinho gravando tudo ao vivo